Fala pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui na Praça do Lago, a famosa Praça Quero Quero, aqui no Jardim Europa. A imagem já é bonita, né? Por natureza, a nossa praça, cada dia mais linda. Nós que colocamos aqui, desde o começo da gestão, alguns aparelhos públicos, né? Seja de ginástica, seja também para as crianças brincarem, inclusive brinquedos adaptados, né? Visando essa política pública nossa de inclusão das pessoas com dificuldade de mobilidade. Temos aqui também a Wi-Fi banda larga gratuitamente à nossa população. E agora estamos trazendo mais uma novidade. Os casais apaixonados de Ariquemes têm mais uma opção para se encontrarem. Nós acabamos de instalar aqui seis namoradeiras como essa aqui, ó. Madeira de qualidade, altamente resistente e principalmente confortável, né? Para que os nossos pombinhos possam passar aqui momentos agradáveis na praça que está a cada dia mais bonita. Faço um último convite. Daqui a alguns dias teremos novidades aqui na Praça do Lago. e gostaria que vocês nos acompanhassem, então, pelas redes sociais. Se gostou do vídeo, compartilhe. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.